A primeira reunião da renegociação da dívida pública do Rio Grande do Sul com a União será na próxima terça-feira em Brasília. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, acertou a agenda com o governador José Evo Sartori no Palácio Piratini. Nós deveremos ter o primeiro encontro do governador e sua equipe com a equipe do ministro Meirelles porque tão pronto que seja firmado o acordo do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul ganhará por inteiro a ocupação dos técnicos do Ministério da Fazenda. O Estado já avançou nas exigências do governo federal ao propor e aprovar medidas de ajuste no Legislativo. Cada caso é um caso. Rio de Janeiro é uma coisa, Rio Grande do Sul é uma coisa. Lá no Rio de Janeiro, o que foi? Disponibilização de ativos para garantir possíveis tomadas de financiamento. Sartori agradeceu o apoio de Padilha em medidas na área da segurança e falou sobre a renegociação da dívida do Estado. A renegociação da dívida já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O que significa que aqui e agora nós poderemos ter que pagar aquele percentual das parcelas que são necessárias. O que vai ser acordado e negociado daqui para frente com as contrapartidas é, na verdade, estender isso até o ano de 2019.